Fala pessoal do YouTube, eu sou o Frio Fomadão, bom o CQChange, eu ia começar o vídeo, mas olha só... Jorn, Jorn é bom de novo, ainda há mais um charme que eu fiz, eu fiz antes de novo, em 1979, uma pergunta que apagou isso, você vai ver, que é o único em tocadíssimos garros, o dono dele jura de pé junto que não foi mexido, resumindo, é o seguinte, o aparelho estava bem conservado, o maneiramento, a serigrafia, painel, quinox, mas o funcionamento dele estava ruim, quanto mais eu mexia, mais piorava o estado dele, então ele estava piorando pelas vezes mais, então aquela máxima vale valer aqui, que é o seguinte, o aparelho está com probleminha? Ah, mas é facinho, qualquer técnico arruma, então você manda no técnico, arruma, traz para mim direitinho, que eu te passo o preço cheio e passo ainda a manutenção do técnico, já que é uma coisinha fácil. O cara correu, e que nem foi o caso desse aparelho aqui, que a gente vai amortar um pouquinho mais na frente, pode ter acontecido do técnico fazer algumas manobras, que são gambiarras, que é para atenuar o problema, que você conseguiu usar o aparelho, ou até de repente você passar o aparelho para frente mesmo. Não vou dizer que foi esse o caso, mas eu acredito que tenha sido mais o caso lá na mão do vô dele, ou do pai dele, que tentaram consertar o aparelho, mandaram para um técnico, e o técnico viu que não tinha mais o que fazer, e tentou atenuar o problema com manobras gambiarras, das boas, para poder a pessoa usar o aparelho, e ele ganhar a mão de obra dele. Bom, e para quem já acompanha o canal, sabe como é que é, não vamos perder a oportunidade, o aparelho está no mesmo lugar, é a mesma tampa do outro, e aí você olha e fala assim, pô, mas você já fez um vídeo desses dias aí desse aparelho, então não é o mesmo aparelho, esse aqui é um 1979 também, mas aquele outro já foi vendido. Qual que é a próxima etapa? A gente dá uma garimpada, achou um aparelho num preço interessante, compra o aparelho, e aí a missão é ficar melhor do que esse, sempre vai ser assim. Então, por uma questão, talvez um risquinho a mais ali, que tem, um painel que não ficou tão bonito quanto o outro, questões assim, mínimas de estética, às vezes uma placa que não está tão bem conservada, tão mais original do que a outra, questõezinhas assim, faz com que um aparelho seja colocado à venda e o outro fique aqui em casa, né? Sempre o melhor vai ficar aqui em casa, o outro que não passou por causa de algum detalhezinho, a gente dá oportunidade para alguma outra pessoa que é menos exigente, menos chato que eu, possa estar comprando um aparelho que eu fiz realmente para me agradar, tá? Então foi afetou o caso do outro, o outro já foi embora, era meu, ficou aqui talvez uns quatro meses comigo, apareceu esse, superou o outro, e aí é esse que vai ser o manda-chuva até o próximo que venha. Por enquanto, é o único que eu tenho, ainda não vai estar à venda, beleza? Então fica sempre de olho no canal aí, quando eu colocar o aparelho à venda, já sabe, né? Aparelho feito com o maior critério do mundo aí, dificilmente você vai ter dor de cabeça, tá? Bom, e aí não adianta nada eu colocar aqui o aparelho e não mostrar o funcionamento dele, né? Então tá aqui, ó, tá no FM, e o funcionamento é esse, ó, você vai reparar que não tem nem um xadinho, nem um ruidinho, nem um mau contato, nada, é como se eu saísse da caixa, vamos lá. Volume, canal esquerdo, canal direito, você vai perceber que tem uma diferençazinha, que o som, ó, do canal esquerdo é um pouquinho mais agafado, mas não é por causa do aparelho, é a minha caixa de som, que é uma caixa só, que tem três alto-falantes, sendo um Twitter, um de voz e um de grave. Então o de grave tá ligado num canal, então ele é mais agafado que o de grave. E do outro canal tá o Twitter e o de voz, então ele fica fino, sem grave e voz, tá? É um vídeo aí mais econômico de economizar espaço, coloquei os dois canais ligados apenas na caixa, beleza? Então o aparelho, se não tem problema nenhum, vamos tirar agudos, grafes, vamos colocar agudos, grafes e ligar o aplicador, glúteos, beleza? Então o aparelho funcionando bem, tá no sério, tá no mono, ae, ae, a sintonia é que boa, tá vendo? Sintonia de FM mono, FM estéreo, vamos testar aqui, a beleza dos veuzinhos, ó. Então o desenho LED, sempre LED, a gente faz LED, às vezes a gente põe LED aqui, se a lança do original tiver boa, a gente preserva, mas aqui não, a gente sempre deixa o lança do original, que eu acho legal esse amarelo quente aí, pra destacar nesse dial, tá vendo? Aventura abençoada, perfeita, contador. Pra quem não conhece essa música, o grupo é Fishboard. Esse é o aparelho, com esse mecanismo, que eu acho legal também, é o aparelho, com esse mecanismo, tá no caminho, tá no meio? 1990, sauve, avançar, retroceder, televisão, perfeitamente, vibração também, entendeu? Próxima música, eles desligam sozinho, beleza? Parem aí, funcionando direitinho, se não, aproveitar. O que pode voltar? 1, se segue, ele beca, e volta, revolta, passei. Trilha de fundo aí, tá? Passa disto, vai. Funcionando, perfeitamente, com todos os seus desligamentos desligados. Também funcionando direitinho, beleza? Ó, a pena que não pode deixar o volume alto, porque senão os direitos autorais caem matando, beleza? Os VOs ligados, beleza? E aí a gente vai falando sobre o aparelho. Pessoal, é o seguinte, qual foi o problema desse aparelho, tá? Esse aparelho deu um problema que eu acho que é um dos piores. Aquele problema intermitente. Aquele que você liga o aparelho, o aparelho funciona, mas daqui a pouquinho ele começa a dar o problema. Às vezes ele dá na hora, às vezes ele não dá. Depois que ele esquenta, ele melhora, não dá mais, mas do nada aparece. E você, na hora que você tá com ele desmontado, mexendo nele, você não consegue identificar de jeito nenhum. Esse eu fiz todas as etapas padrão e não funcionou de jeito nenhum. Pipou. O aparelho tava dando uns pipocos, fazendo uns ruídos enormes, gigantes, né? Uns baita de uns ruídos, que tanto faz você deixar ele com volume mínimo, como com volume bem alto. Não adiantava, o aparelho começava a fazer uns barulhão feio nos alto-falantes, começava a ser um baita de uns ruídos, uns pipocos mesmo, tá? E aí a primeira coisa que você vai estar fazendo é procurar por soldas frias, soldas quebradas, né? Vem ressoldando principalmente toda a parte da placa que é presa junto ao chassis, porque ali faz um aterramento, faz um negativo de fonte também. Não adianta só você vir com o véu de soldar, pegar e aplicar ali em cima. Porque você olhando ali o metal, o metal desse chassis, você vai reparar que ele tá oxidado. É a ação do tempo ali em cima dele. E pode ser que tenha acontecido o quê? Ele oxidou de dentro pra fora, e aí quando você faz a solda, piora. Aonde ele conseguir ainda pegar alguma coisa estranha, não vai conseguir pegar mais. Então ali o certo é o quê? É você pegar e passar a lima em cima. Passa a lima bem em cima no metal ali, aquele pino que vem do chassis, deixa ele limpinho em cima. E aí sim, você vem com a solda, deixa a solda bem molhada, deixa derreter, deixa ela virar um baita de um líquido. Aplica estanho novo por cima, que com certeza o estanho vai penetrar na parte de cima onde você limou, e vai juntar a placa com o chassis certinho. E aí vai reforçar e vai zerar ali o mau contato, tá? Você tem que vir todo ao redor da placa, inclusive aonde vem aqui também o do capacitor baleado. Beleza? Reforça tudo ali. Segundo passo, olhe as soldas em volta. Principalmente solda do seletor, né? Todas as chaves, tem o seletor, dá uma olhada nessa solda, dá uma olhada se não tem solda quebrada, principalmente aqui nos potenciômetros, vem refazendo. Passo 3, dá uma olhada na placa para ver se tem pontos escuros nela, né? Pontos que passam bastante tensão ali, principalmente, alimentação direta do transformador, diodos ali de transformador, quebrada, tudo parte de fonte que está alimentando, principalmente ali de cara, já está alimentando. Dá uma olhada nas saídas, né? No CI de saída e capacitores de saída, para ver se não estão com pontos escuros ali na solda, né? Vem ressoldando tudo, né? Próximo passo, bastante importante. Quando você está ressoldando no escuro ali, que você está vendo esses pontos escuros, veja se a solda vai conseguir pegar mesmo, porque muitas vezes também oxidou. Oxidou ali, pinagem de saída de CI, pinagem de capacitor, pinagem também de seletores. Ele deu uma oxidada ali e na hora que você for fazer a solda, aí que ele vai acabar de isolar mesmo, então não vai ter a solda, não vai aderir legal. E aí, você vai aumentar ainda mais os problemas. Então, você vai ter que pegar e limar ali também. Você dá uma olhada também, que costuma dar bastante problema. Dá uma olhada no CI, para ver se ele também, as pontinhas dele, não estão oxidadas. Solda do caixa de fusível, para ver se elas estão quebradas. E também o próprio fusível. Você vai ter que limar a ponta dos terminais do CI também, e vir soldando para estar reforçando. Beleza? Próximo passo, você vai limpar, mas limpar de verdade, que nem eu mostro no canal aí. Você vai lavar com álcool todas essas chaves, tá? Potenciômetro, chave do play rack da placa do deck. Conectores, a chave lá atrás também. Lavar bem com álcool. Depois você vem com um spray desengripante, para tirar o álcool, desengripar o resto que estiver lá dentro. Depois você vem com um spray lubrificante à base de silicone, que é para manter bem lubrificado. E fazer com que as chaves não tenham nada de mau contato. E que elas tenham o funcionamento perfeito, para que elas também não criem ruído. Zerou tudo isso daí e ainda você continua com barulho, aí você tem dois casos. Ou você tem um mau contato de um componente. Então o componente na parte interna dele está dando mau contato, não é na parte dele soldada à placa. Mas sim, o mau contato da parte interna dele, ele frio, ele aumenta o mau contato. Quando ele esquenta, ele se dilata, as peças conseguem se juntar internamente. E aí o mau contato vai melhorando, vai diminuindo. Se você não mexer com o aparelho, não acontece nada, o aparelho funciona direitinho. Ou você tem um problema de capacitor que não está mais funcionando. Ele está ineficiente, ele está com fuga. Então dependendo, ele se descarrega. Às vezes ele até carrega, mas ele consegue até estabilizar a tensão. Mas ele não consegue filtrar. Principalmente os capacitores grandes. Além de estabilizar a tensão, ele também é um filtro. Se ele não estiver funcionando direito, ele vai passando o ruído para a frente. Vai chegar no CI, que vai fazer a pré e a amplificação total. Já chega o ruído ali no pré, que às vezes supera o sinal principal de FM. Ou de qualquer fonte de áudio do aparelho que deveria ser reproduzido. Supera aquilo, então sempre vai estar com um barulho muito maior do que o FM. Ou do que o disco, o que seja. Como é que a gente vai saber se precisa trocar os capacitores ou se não. Não tem nada a ver com o capacitor. Você vai trocar os capacitores e o problema vai continuar. Que é o que estava acontecendo com o pessoal comentando no vídeo. Falando, primo, troquei os capacitores e o problema não melhorou em nada. Às vezes até piora. O que você vai fazer? É o seguinte. Esse tipo de problema, quando você está com o aparelho desmontado que está na bancada. E às vezes você encontra uma posição para ele. Principalmente a fonte. A fonte quando você coloca ele na bancada. Tem uma parte da fonte, uma parte onde está preso o transformador. Que aqui está solto. Está no ar assim. Não consegue encostar na bancada certinho. Aí você vem com algum pedacinho de madeira. Ou cabo da chave de fenda. Alguma coisa de plástico. Você levanta ele e dá sustentação. Ele vai sustentar tanto o chassis da fonte. Que é o mais pesado. Como o chassis da placa. Quando você dá essa sustentação. E você liga o aparelho. Não deixa nada vibrar. Nada está mexendo o aparelho todo. A fonte de ruído não tem. O aparelho está perfeitinho. Limpinho e tudo mais. E com ele apoiado. Você pode até apertar. Mexer a fonte. Tudo não causa ruído. Quando acontecer isso. Se você tirar esses apoios. E mexer com o aparelho de qualquer jeito. Mexer com a fonte. Ele começa a fazer uma baita barulheira. Começa a ficar até pior. Que você não consegue mais ouvir o aparelho. Isso é sinal de que é mau contato. É um mau contato de algum componente interno ali. Que você vai ter que descobrir. Não é. Provavelmente. Muito provavelmente. Não é capacitor. Então como a probabilidade é de um mau contato interno. Você não vai sair trocando capacitor. O capacitor vai ter que esperar um pouco. A primeira coisa que você vai fazer. É caçar o componente. Que está com esse problema interno. A única coisa que sobrou foi o que? Quando a gente mexia no transformador. Você percebia que o CI de áudio mexia. E que mexia também um pouco com essa placa do BES aqui. Bem aonde tinha quebrado. Reforcei a solda. Coloquei fiozinhos. Um pedaço de fio de cobre. Esticando um pouquinho mais na trilha. Porque poderia ter uma fissurinha na trilha. Reforçando então as trilhas do BES. Não melhorou nada. Fiz a mesma coisa. Um fiozinho de cobre. Reforçando todas as trilhas do CI de áudio. Também não melhorou nada. Então assim. O aparelho estava quase sendo condenado. Porque não tinha mais por onde correr. Beleza? Eu sabia que não era capacitor. Porque se você fixasse ele em uma posição. Que ele não mexesse ali a fonte. Ele não acontecia nada. Depois de muito contrariado. O aparelho todo desmontado. Era um aparelho que já estava pronto. Já estava ó. Gabinete feito. Tudo bonitinho. Estava todo perfeito para vir aqui para o cantinho dele. Depois disso tudo. Eu não acreditando que eu tinha perdido todo o meu tempo. De fazer toda a restauração. E ia chegar no final. Ia ter que provavelmente vender o aparelho por peças. E jogar essa placa fora. Fui assistir televisão. Falar a verdade. Que eu não conseguia dormir. Que eu estava pensando. Que diabo que podia ser. Me vem à mente o seguinte. Que a única coisa. A única coisa que estava. Não fazia sentido ali. E que mexia junto. E não tinha como. Eu testar ali na posição. Era o CI de áudio. Esse mesmo. Bendito CI de áudio. Fiquei pensando comigo. Eu falei. Será que. Quando está mexendo na placa. Que ele está ali ó. Que a fonte dá uma mexidinha. Acontece qualquer coisa. Que dá uma balançadinha. Esses terminaizinhos aqui. De repente lá dentro. Não estão quebrados. Estão soltos. Acontecendo alguma coisa. Que aí vem o mau contato. Falei. Não vai ter jeito. Vou ter que tirar o CI. E dar uma olhada nele. Tirando o CI. Quando eu tirei o CI. Eu estava desconfiado. Que podia ser. Sei lá. Que quebrou. Um pedacinho. Que assim. Não estava conseguindo ver. Quebrou aqui assim. Ou estava muito oxidado. E o solo não estava pegando. Estava imaginando isso. Mas quando eu tirei o CI. O CI era original do aparelho. Desde zero. Em 1979. Primeira coisa. Que eu mexia. Que assim. Que eu estava mexendo. Está vendo. Estes daqui. Estão. Todos. Muito. Firmes. Mas quando eu mexi. No CI. Desse aparelho aqui. Ele estava solto. Esses dois aqui. Estava. Você mexia. Você sentia uma folga. Ele estava dando umas estravadinhas. Lá dentro. Estavam soltos. Então. Dali. Eu já matei. Que o problema dele. Era o CI. E o que é pior. Esses pinos aqui. Esses dois aqui. Da ponta. Os da ponta. São saídas mesmo. É o. É os que vão. E para os alto-falantes. Então aqui. Passa uma tensão alta. E que se der algum problema. Eles vão ser uma fonte de ruído. Ferrada. Isso é. Se você forçar muito. Eu imagino. Que eu até. Esquentar. E derreter. Aqui. Por conta. Do mau contato. O tamanho da caloria. Que vai causar aqui. Pelo. Pelo mau contato. Primeiro problema. A gente já descobriu. Era. O CI. Beleza. Segundo problema. Comprar o CI. Dei uma ligada. Na Santa Efigênia. Numa parte do lugar. Que eu já tinha ligado antes. E o único. Que tinha. Que já tinha me vendido. Um CI. Um CI da Sânio. Que eu mostrei para vocês. Também. Como é que vocês adaptam. Funciona direitinho. Nem o CI da Sânio. O cara tinha. Graças ao socorro. Aí. Do Marcão. Do Rio de Janeiro. O Eduardo. De Santamaro. São Paulo. Também. Consultei eles. E eles me falaram. Que sim. Que dá para abrir. Esse componente. E que se for. Só quebra. Dos terminais. Dá para você recuperar. Eu imaginei. Estou olhando aqui. Dá uma olhada. Já era. Isso aqui. É tudo injetado. Não tem como abrir. Bom. A verdade. É o seguinte. Não é fácil de abrir. Mas. Dá para abrir sim. Então. Nós temos. Duas situações aqui. Primeiro. Você não tem. Mais. Original. 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 STK 435. Eu. Sinceramente. Não achei. Os do Mercado Livre. Já ouvi falar. Em. Falsificação. Vocês vão lá. Põe essa mesma. Capinha aqui. De um. Que queimou. Vão lá. Coloca um outro. Uma outra especificação. Que. Não é a mesma. E quando você aperta. Ele mesmo. Começa a botar ele. Para tocar. A música bem alta. Ele não aguenta. E abre o bico. Então. Não são originais. Há muitos. E muitos anos. Talvez. Uns 20 anos aí. Então. Primeiro. Você não tem original. Segundo. Você encontra o original. Da Sanyo. Equivalente com eles. Que a única diferença. Que os. Ele é um pouquinho mais. Gordinho. E o. Em vez de estar aqui. É mais ou menos. Aqui. Assim. Os furos. Então. Você vai ter que. Refurar. O dissipador. Lá na placa. Para prender os parafusos. Só isso. É um trabalhinho a mais. Que você tem que refurar. Para prender ele lá. Mas os terminais. São do mesmo comprimento. Mesma distância. Serve certinho. Só soldar lá. Você não tem problema nenhum. É um STK 4352. Tá. Então. 4352. Mas. Nem esse. Também. Não acho. Não achei. De jeito nenhum. Então. Não encontrar. Você vai ter que tentar. Abrir esse daqui. E. Recuperar. E não é fácil abrir. Tá. Bom. Esse daqui. Eu tava no desespero. Não vou mentir. Tava ali ó. Tirando o pai da força. A verdade é essa. Então. Eu não caprichei. E como esse daqui. Já tá queimado. Eu. Realmente. Arregacei. E que que eu tentei fazer. Eu peguei aqui. Com a chave de fenda. Vim aqui. Nessa parte. Comecei. A deformar. Aqui assim. Pra tentar. Pegar por baixo. Aqui. Fazer uma alavanca. Pra levantar. Deu certo. Realmente. Deu certo. Tá. Mas você aí. Que tá assistindo o vídeo. Né. Não. Não precisa sofrer igual eu. Que fui fazer sozinho ali. Pela primeira vez. Um desespero. Querendo consertar qualquer preço. Você não precisa fazer isso. Você vem. Você vem aqui. A dica é o seguinte. Você tá vendo que tem bastante plástico aqui assim. É mais reforçado essa parte. Se você vier aqui assim. Você vai quebrar. Se você vier aqui assim. Você também vai quebrar essa placa aqui ó. Essa capa. Né. Então você tem que pegar. Nessa parte aqui. Que é reforçado. Onde vai o parafuso. O que você vai fazer. Você vem com uma broca. Faz um furo no plástico aqui ó. Para manter essa chapinha aqui ó. Né. Tentar manter ela intacta. Sem ficar fazendo essas deformações que eu fiz aqui. Porque essa placa aqui tá todos os componentes nela. Tá. Já é uma placa de circuito. Além de ser uma placa dissipadora. Já tá todos os componentes. Se você forçar muito. Se vier muito pra cá. Você pode danificar a placa que tava boa. Beleza. Então você faz. Vem com um furinho aqui na lateral. Pra você conseguir vir com uma chavinha de fenda fina. Numa distância. Né. Você tem que fazer numa profundidade. Né. Talvez uns três milímetros. Que você tem que passar. Você tem que chegar aqui no plástico. Né. Quando você for fazer a alavanca. Ele passa por baixo aqui desse metal. Dessa placa. E levante ela. E aí você pega álcool. Né. Quando você estiver fazendo isso. Você joga álcool aqui em volta. Álcool 70. Álcool isopropílico. Álcool que você tiver aí. Joga aqui em volta. Pra ele penetrar e ajudar. A tirar um pouco essa cola. Né. E quando você vier aqui. Claro que não vai ser. Aqui já tá solto. Né. Você vai ter que pegar uma mesa boa. E fazer uma boa força. Né. Balançar até você conseguir. Que a chave fenda entre. E pegue por baixo. E faça isso aqui ó. Você vai escutar que ele vai começar. A descolar. Você vai começar a levantar uma parte. Ele vai descolar. Você mantém preso aqui. Talvez com a ponta de uma faca. Alguma coisa assim. Mantém preso. E vem aqui assim. Levantando aos pouquinhos. Até que ele descole. Beleza. Ele vai descolar. Vou mostrar uma foto. De como é que tava aí o outro. Tá. Você vai ver o seguinte. Quando eu tirei. Ele. Esse daqui. Não teve esse problema. Tá vendo. Como ele tá perfeitinho. Mas o outro. Já não. O outro. Como ele quebrou as soldas. Ele já tava esquentando. E começou a ficar esquentando demais. Aqui. Derreteu. Esse. Essa capa. E começou a ficar grudado. Os terminais aqui. Vários. Talvez. Acho que sete. Se não me falha a memória. Sete a oito terminais. Ficaram aqui. E os outros. Na placa. Você vê. Que não era só dois pinos. Que tava. Já quebrada a solda. Tinha vários pinos. Aqui. Que estavam. Soltos. Que eram eles. Que estavam fazendo. Esse mau contato. Medonho. Bom. E aqui. É. Simples. Você deixa os pinos. Você já tirou os pinos. O que você vai vir fazer. Você vai pegar. Vai dar uma estranhadinha. Passa o ferro de soldado com estranho. Em todas. Essas. Trilhas. Né. Passa bonitinho. Passa o estranho. No terminal. Né. Então. Tira os terminais. Que já tão ruins. Passa o estranho um. Passa o estranho outro. E depois vem aqui. Com o ferro de soldado quente. Encosta. E deixa a solda derreter. Para juntar os dois. Todos. Tá. Eu recomendo. Que você não faça igual eu. Porque eu vacilei. Eu devia ter ressoldado tudo. Mas não. Eu fui conservador. E só ressoldei. Aqueles que estavam. Já soltos. Tá. Mas eu recomendo que não. Não. Você vá lá. Ressolde todos. Porque pode ser que mais para frente. Eles venham. A se soltar. Então. Nesse trabalho que você fez aí. Se durou. Sei lá. Trinta anos. Sem dar problema. Provavelmente. Provavelmente. Com essa solda que você fez de reforço. E tudo mais. Pode ser que esse. Se aí. Dure muitos e muitos anos. Sem dar problema. Tá. E na hora de montar. Se você deu sorte. De estar. Desse jeito aqui. Assim. Ó. É só você. Colocar. Um com o outro. Encaixado. Não precisa passar cola. Não precisa fazer nada. Mas você tem que fazer. Dar uma. Raspadinha. Aqui em volta. Para tirar. Qualquer sujeira. Que ficou. Você encaixa. Quando você colocar lá. Na placa. Que você colocar os parafusos. Ele vai. Pressionar. Vai prender a capa. Contra. A placa. Aqui. Mais o dissipador. Vai prender os dois. Já vai ficar certinho. Quando esquentar. Ele já vai unir. E não vai ter problema nenhum. Tá. Lembrando. Quando você tira. Esse componente. Da placa. Né. Se você for. Colocar ele de volta. Você primeiro. Vai prender lá. No dissipador. Vai lá. Coloca na placa. Direitinho. Com cuidado. Para não estragar. Para não ficar levantando. As trilhas. Vem aqui. Prende os parafusos. Dá uma. Uma apertada. Moderada. Para ele. Costar. Perfeitamente. No dissipador. E aí. Só depois disso. É que você vai vir. Soldar os terminais. Lá. E vai dar uma olhada. Para ver. Se você não estragou. Nenhuma trilha. Se você não vai ter que reforçar. Um fiozinho de cobre. Lá. Para ter certeza. Que não vai dar problema. Tá. Beleza. Então. Meu. A verdade é. O CI original. Depois de muito velho. Quebrou as soldas. De vários terminais. Lá dentro. Né. E aí. Conforme dava. Qualquer balançadinha. Ele. Abria. O mau contato. Interno. Dentro dele. E criava os ruídos. Medonhos. E aí. O técnico. Que mexeu. Não conseguiu. Encontrar isso. Não conseguiu. Arrumar. Um. Até porque. Você fica. Tentado. A não mexer. Com isso. Esse aparelho. Aqui. Que é. Os primeiros. A trilha dele. Não é. Tão. Bem. Feitinha. Quanto. As outras trilhas. Do heavy 1. Que é. Do 80 para frente. O 81 para frente. Já. Uma placa. Mais. Mais. Reforçada. Mais. Bem. Feitas. As trilhas. Então. Essa parte. Dessa trilha. Aqui. Como os termos. São muito pertinhos. Elas são. Um pouco. Irregulares. Então. O técnico. Quando vai mexer. Com isso. Fica um pouco conservador. Fica com medo. De mexer. Estragar as trilhas. Então. Eu não quero mexer. Com esse componente. Então. Por conta disso. Qual que foi. Qual que foi. A manobra. Que o cara. Que mexeram. Ou. Os caras. Que mexeram. Aqui. Fizeram. Para parar. De ficar. Balançando. Balançando. O CI. O CI. Não dá. Tanto. Problema. Quanto. Estava dando. Deixou. Solto. O chassi. Do transformador. Então. Soltou. Os dois. Parafusos. Laterais. Que. Ele mexia. E não mexia. Tanto. O CI. Ele mexia. Um pouquinho. E o CI. Estava lá. Meio que. Paradinho. Né. Aí. O que aconteceu. Se você tivesse. Qualquer tocadinha. Vibrava. O chassi. Todo. Além. Já dava uma. Vibraçãozinha. Não sei. Vinha o barulho. Qual que foi a solução. Saiu soltando. Deixando soltos. Os potenciões. Para que se você bater. Se ele. Balançava um pouquinho. A placa. E amortecia. Essa vibração. Para não chegar no CI. Ou seja. Foi. O cara. Que fez aqui. Também. O cara. Sofreu. Para tentar. Deixar o aparelho. Usual. Né. Mas. Para falar a verdade. Isso. Essa manobra. Que ele fez. Logo mais para frente. Ele conseguiu. Arranjar. Quebra. De terminais. Aí. Do PES. Por causa desse. E aqui. Ele foi criando. Mecanismos. Aí. De fazer o rádio. Funcionar. Estava criando. Outros problemas. Aí. Que ele quase. Condenou. Uma placa. 1979. Raríssima. Beleza. Pessoal. Então. É isso aí. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida. Comente aí. Muito obrigado. Por assistir nossos vídeos. Um abraço. E até a próxima.